O WTC Centro de Convenções possui mais de 10 mil metros quadrados de área com infraestrutura completa para eventos corporativos e sociais. São quatro andares divididos em 39 espaços flexíveis, a maior parte deles com luz natural, comportando eventos de 5 a 5 mil pessoas. O WTC Teatro, com 540 lugares fixos, excelente acústica, palco e camarins é um dos espaços nobres do Centro de Convenções. O WTC Ballroom tem 1.200 metros quadrados de área e pode ser dividido em quatro salas menores, com amplos foies para a realização de coffee breaks e montagens de estandes e salas de apoio no mesmo andar. É também um espaço único no mercado. O Centro de Convenções do WTC ainda oferece facilidades adicionais como Dois elevadores de carga modelo Jumbão que suportam até 3 toneladas. Internet Wi-Fi. Tudo isso com acesso direto ao D&D Shopping e ao Shopping Nações Unidas, que oferecem serviços como bancos, gráficas rápidas, drogarias, restaurantes e 2.500 vagas de estacionamento. Eu sinto em casa realmente fazer um evento aqui no WTC. Essa comodidade que a gente tem de fazer um evento aqui no WTC, eu não troco por nada. O WTC é um evento aqui no WTC. 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 Obrigado.